Quando chega o mês de dezembro, uma pequena rua do Jardim Santa Rosa vira atração turística na cidade. É um tal de carro que sobe e desce o quarteirão, tudo pra quê? Pra admirar a beleza e criatividade da decoração de Natal realizada pelos moradores. Há sete anos, os moradores da rua Virgílio Balista decoram as fachadas das suas casas com diversas luzes para celebrar a chegada do Natal. Bom, é o espírito de Natal, né? A gente já começou, então o pessoal se reúne, acha bonito, né? É, mas pelo espírito do Natal mesmo, por isso, então a gente enfeita e o pessoal, todo mundo gosta, que vem visitar, é isso. A senhora se diverte então com isso? Ah, com certeza, é que a noite é uma festa. A decoração só será desfeita no dia 6 de janeiro, dia de reis. Vale a pena conferir. Quando anoitecem, as luzes começam a piscar e ficam brilhando até mais ou menos 2 horas da manhã. A garotada adora. Você acha bonito as luzes assim, a rua enfeitada? Sim. Você acha bonito, faz a alegria de todo mundo aqui? Sim. Você gosta de ver a sua rua assim toda enfeitada? Eu gosto, eu acho muito bonito. E você ajudou a montar tudo? É, eu ajudei a minha avó. E vai ajudar todos os anos agora? Uhum. Gosto muito. O que isso significa pra você? Você acha que o Natal fica mais alegre? Fica. E a culpada disso tudo, ó, está aqui do meu lado, a dona Josefa. Ela foi a primeira moradora da rua a enfeitar a sua casa com luzes. Dona Josefa, a senhora foi a primeira moradora e como que isso passou de casa pra casa? A senhora que incentivou ou foram eles que pegaram um gosto e quiseram fazer igual? Eles que pegaram, acharam bonito, né? E quiseram fazer igual e nós concordamos. Que é uma coisa muito linda, né? Eu acho muito maravilhoso esse final de ano que eu gosto muito. É a época mais bonita que eu gosto do ano nessa época. E a senhora faz questão então de iluminar tudo? Iluminar tudo. E se a gente pudesse iluminar mais, nós iluminava. E o ano que vem nós está planejando pra fazer melhor. E o ano que vem nós está planejando.